Da ajuda de custo, será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção, designação para função gratificada, passar a ter exercício em nova sede ou, quando designado para serviço ou estudo, fora do Estado. Ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem da nova instalação. O transporte do funcionário e de sua família ocorrerá por conta do Estado. A ajuda de custo será arbitrada pelo secretário do Estado e também diretor de departamento, diretamente subordinados ao governador do Estado, tendo em vista, em cada caso, as condições de vida na nova sede e a distância que deverá ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. A ajuda de custo não poderá ser inferior à importância correspondente ao mês de vencimento e nem superior a 3, salvo quando se tratar do funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. No caso de remuneração, calcular-se-á sobre a média mensal da mesma no último exercício financeiro. Será a ajuda de custo calculada nos casos de promoção com base na base do vencimento ou remuneração do novo cargo a ser exercido. A ajuda de custo será paga ao funcionário adiantadamente no local da repartição ou do serviço que lhe for designado. O funcionário, sempre que o preferir, poderá receber integralmente a ajuda de custo na sede da nova repartição ou serviço. Não será concedida ajuda de custo quando o funcionário se afastar da sede ou a ela voltar em virtude de mandato eletivo. Quando for posto à disposição do governo federal, municipal ou de outro estado. Não será concedida ajuda de custo quando for transferido ou removido a pedido ou permuta, inclusive. Restituirá ajuda de custo que tiver recebido o funcionário que não seguir para a nova sede dentro do prazo determinado. Restituirá ajuda de custo o funcionário que, antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe foi cometida, regressar à nova sede, pedir exoneração ou abandonar o cargo. A restituição será feita parceladamente, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da aplicação da pena disciplinar cabível na espécie. A responsabilidade pela restituição de que trata esse artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, ou, em caso de pedido de exoneração, apresentado pelo menos 90 dias após o seu exercício, na nova sede ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir ajuda de custo. O transporte do funcionário e sua família compreende passagens e bagagens, observado quanto a essas o limite estabelecido no regulamento próprio. Poderá ainda ser fornecida passagem a um serviçal que acompanha o funcionário. O funcionário será obrigado a repor a importância correspondente ao transporte irregularmente requisitado, além de sofrer pena disciplinar quando que for aplicável. Compete ao governador do Estado arbitrar a ajuda de custo que será paga ao funcionário, designado para serviço ou estudo fora do Estado. A ajuda de custo de que traz esse artigo não poderá ser inferior ao mês de vencimento ou remuneração do funcionário.